A Itália comunicou a retirada de 136 pessoas na capital do Sudão, Khartoum, entre eles portugueses para Djibouti, numa operação coordenada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Italiano. O governo italiano informou que os 105 cidadãos italianos e 31 estrangeiros, incluindo portugueses, australianos, gregos, britânicos e suecos, foram transferidos para Djibouti. A operação foi realizada em colaboração com outros países europeus e aliados, tendo sido criada uma ponte aérea internacional, autorizada a chegar à base militar em Djibouti. A Espanha anunciou igualmente que conseguiu retirar para Djibouti, por via aérea, cerca de uma centena de pessoas do Sudão, incluindo portugueses, no âmbito do movimento de saída de cidadãos estrangeiros e pessoal diplomático. As autoridades da Indonésia anunciaram o início de uma operação de retirada de mais de 800 cidadãos retidos no Sudão, mergulhado, desde 15 de abril, em confrontos entre o exército e um grupo paramilitar.